Olá, trago mais uma conta digital aqui, dessa vez a Aylus, tá? Ela é uma cooperativa 100% digital, ela tem todos os serviços que tem uma conta digital, uma conta tradicional aí que vocês já conhecem, como a Nubank, Banco Santander, Banco Inter e por aí vai, certo? Então, eu fiz outros vídeos de outras cooperativas que são também contas digitais como o Opsicred, a Opsicred e há também a mais conhecida aí que é a Cicobi, tá? Vou deixar todos os vídeos na descrição depois que eu terminei esse daqui, vocês correm lá e dá uma olhada nos outros vídeos, certo? No caso dessa Aylus aqui, eu vou trazer todas as novidades, informações sobre a conta, serviços, funcionalidades e no final do vídeo eu trago passo a passo sobre como que você vai abrir a conta, passo a passo de abertura de conta, ok? Então vem comigo, se você não é inscrito, se inscreva no canal que eu trago tudo sobre contas digitais, cartões de crédito, os bancos e investimentos. Aqui em soluções financeiras, temos aqui as seguintes funcionalidades, cartões de crédito, débito e movimentação da conta, empréstimos, investimentos, atendimento personalizado diretamente no aplicativo, por chat ou por telefone, conta digital, 100% digital, sem mensalidade, educação, no caso de educação você tem desconto em cursos, vou mostrar no decorrer do vídeo, previdência social, para você que deseja ter aí uma aposentadoria mais justa e seguros, certo? No caso aqui de previdência social também, para você que é aposentado, você pode receber os benefícios do INSS aqui direto nessa conta, eu vou falar também no decorrer do vídeo, rolando um pouco mais abaixo aqui na aba do site, que mostra aqui o passo a passo de abertura de conta, mas não liga para isso aqui não, eu vou mostrar no final do vídeo o passo a passo tudo certinho. Lá também eu vou mostrar quais documentos que você vai precisar para abertura de conta e qual o aplicativo que você vai precisar, vai baixar aí no caso aí para abertura de conta, já que a Ilus aí tem vários aplicativos. E aqui podemos ver a grandeza da Ilus, são 322 postos de atendimento, mais de 1.600.000 cooperados, 24,7 bilhões em ativos e mais de 100 cidades atendidas aí, no caso de pontos físicos. Aqui podemos ver algumas funcionalidades do aplicativo, como seguros, depósitos, saques e pagamentos, cartões de crédito, como eu falei anteriormente, e cheques, você tem direito a um talão de cheque por mês gratuito, certo? E também tem investimentos, aqui mostro os diferenciais de uma cooperativa para uma conta digital tradicional ou banco tradicional, aqui eles têm juros menores, segurança nas transações, informações a qualquer hora, mais resultados e cheques. Funcionalidade de débito automático, nesse caso o serviço é gratuito, cadastro simples, demonstrativo na fatura em casa e debitado em conta corrente. No caso que você quiser debitar qualquer conta sua em débito automático, você faz esse cadastro diretamente no aplicativo. Nos bancos tradicionais, alguns permitem esse serviço aqui diretamente no aplicativo também. Outros não, outros você tem que cadastrar no caixa eletrônico. No caso desse aqui da Ilus, é tudo pelo aplicativo, então é mais facilidade, mais praticidade no seu dia a dia. E mais aqui abaixo dessas informações aqui de débito automático, tem outras informações aqui indicando o que você pode colocar em débito automático, como conta de luz, de água, de empresa, entre outras, boletos também. E aqui também é interessante, comparando com outros bancos, você consegue, onde que está? Aqui, suspender temporariamente as autorizações de débito automático. Como que funciona? Alguns bancos aí tradicionais você tem que ligar no atendimento pessoal, outros não, como essa, como aqui a conta digital Ilus, você consegue suspender o débito automático diretamente no aplicativo. Mais abaixo do site aqui, no caso de serviços da conta, você também tem disponível PIX, TED, que são transferências normais aí, transferência programada, tipo assim, você quer fazer uma transferência amanhã, mas você quer programar ela hoje no aplicativo, você consegue fazer isso? Isso é, vários bancos conseguem, você consegue fazer essa funcionalidade também. No caso aqui do vídeo, pessoal, eu estou trazendo os pontos principais, tá? Se eu for falar tudo, eu vou ficar aqui, vai ficar um vídeo muito longo e chato de assistir. Então, eu estou trazendo aqui os pontos e serviços principais apenas nesse vídeo. Pois assim, se você quiser saber tudo mais detalhado, eu vou deixar o site também no primeiro comentário fixado. Assim que acabar o vídeo, é só correr lá e dar um clique no link que vai estar lá no comentário lá. Aqui eles oferecem também o serviço de câmbio, para você que viaja para o exterior, você pode ter a opção de comprar mais de 20 moedas para a sua viagem internacional. Nesse caso aqui, você pode programar no aplicativo e para retirar a moeda, no caso, você vai viajar para os Estados Unidos, você vai comprar dólar, então você só tira nos pontos físicos. E você também tem um cartão de viagem internacional próprio para isso. Caso você não queira retirar a moeda em espécie, tá? O dólar em espécie, no caso de viagem para os Estados Unidos, um exemplo, você pode comprar esse cartão internacional e recarregar ele com dólar. Ou se você vai viajar para a Europa, recarrega com euro, tanto faz. Em relação ao cartão de viagem internacional, você pode escolher e retirar ele em um ponto físico ou receber na sua residência. Você escolhe aí. Aqui você também consegue fazer transferências internacionais diretamente no aplicativo da Alios. E em relação a serviços adicionais aqui, você consegue também recarregar celular pré-pago das seguintes operadoras. Steam, Vivo, Oi, Claro, Nextel, Alagar e Sercontel. É isso que eu nunca ouvi falar, não. Você recarrega através dos caixas eletrônicos ou diretamente no aplicativo e a recarga é debitada automaticamente do saldo da sua conta digital. Como eu falei no início do vídeo, que você que é beneficiário do INSS ou aposentado, você também consegue receber o seu benefício diretamente na conta Alios. Para você também, que é funcionário de empresa privada, consegue fazer a portabilidade de salário para a conta Alios. E se você tem um comércio aí e vende no cartão de crédito, você também tem a solução de maquininhas da cooperativa Alios. Aqui eles fazem um comparativo em relação à cooperativa, que no caso a Alios é uma, com bancos tradicionais e outros bancos digitais. Aqui você tem conta digital completa, contratação de crédito online facilitada e com juros, reduzidos, reduzidos, contratação de investimentos com rentabilidade acima da média, taxa de juros mais baixa e por aí vai, entre outros serviços. Geralmente é assim mesmo, tá pessoal? Geralmente não, na prática é isso mesmo. Se você faz parte de uma cooperativa, você tem lucros acima da média. Tipo assim, toda cooperativa é da seguinte forma, essa daqui não é diferente. Você pode determinar lá o desconto mensal da sua conta de um valor X, por exemplo, R$100. Mas isso é se você quiser, não é obrigado. Aí nesse... Desculpa que eu estou meio gripado, eu tenho a garganta ruim hoje, pessoal. Então minha voz está meio ruim, meio cansada aqui. E esse valor pode ser empregado em melhorias da cooperativa, assim como compras de ações de outras empresas e por aí vai. E você vai ter um rendimento mensal desse investimento que a cooperativa está fazendo com o seu dinheiro. Então é muito bom. E lembrando que quando você faz parte de uma cooperativa, você é sócio dela. E por você ser sócio e estar investindo mensalmente, você tem o ganho acima da média. Então a rentabilidade de juros é maior do que bancos tradicionais e outras contas digitais. Aqui mais abaixo no site também você tem convênios e descontos nas seguintes empresas aqui. Planos de saúde, plano odontológico, está mostrando aí o nome das empresas, como Oniodonto, Pai, no caso aqui Educação, né? Se você precisa de fazer um curso aí, tem o curso disponível na Pai ou na INPG, você tem de 12 a 30% de desconto nessas empresas aqui. No final do site aqui tem todos os serviços deles aqui separados por categoria, entre eles empréstimos, investimentos seguros e contas para a empresa. Não tem como falar tudo nesse vídeo aqui, mas eu vou deixar o site no primeiro comentário fixado. E as redes sociais deles são Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e TikTok. O atendimento fica por conta do e-mail, WhatsApp, atendimento em Libras também eles têm e caso você precise, tem também por telefone através do site. E os horários de atendimento são de 7 às 22 da noite, de segunda a sexta e das 8 às 20, sábados, domingo e feriados. E para a abertura de conta, você vai baixar o seguinte aplicativo que está aparecendo na sua tela. Para facilitar, eu vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado, assim também como o site. Após baixar e abrir o aplicativo, ele vai te direcionar para essa tela inicial, você aperta em Abrir Conta. Após isso, vai aparecer a seguinte mensagem para você, que você precisa ter em mãos o seu RG, CNH ou passaporte para abertura de conta e você precisa ser maior de 18 anos e morar na região sul do Brasil. Em relação à região sul do Brasil, pode ignorar isso aqui caso você não mora lá, certo? Eu sou de Minas Gerais e vou abrir a conta aqui, vou mostrar para vocês que também, se você não mora na região sul do Brasil, você também consegue abrir essa conta. Então você aperta em OK, vamos lá, coloca seu CPF, seleciona o estado e cidade. Após selecionar o seu estado e cidade, o aplicativo vai te direcionar para a cooperativa mais adequada para você. No meu caso, ele me direcionou para essa aqui, Transpocrédia, vou selecionar ela aqui, logo após vai abrir essa aba aqui para vocês, não quer dizer que essa daqui vai ser para você, caso você seja de São Paulo ou do Rio, pode ser duas ou três ou quatro para você escolher. No meu caso, ele me deu uma opção só. Então, após escolher ela, você marca lá embaixo, está aqui e confirma que se enquadra a descrição que está aqui em cima, que você vai dar uma lida aqui e aperta em OK, vamos lá. Coloca seu número de telefone celular com DDD, vai receber um código por SMS, coloca esse código aqui. Após isso, aqui o aplicativo vai te dar aqui a lei de proteção de dados LGPD e está falando aqui que eles usam seus dados apenas para prestação de serviços oferecidos pela cooperativa, contato com o cooperado, no caso que é você, para manutenção de serviços contratados com a cooperativa e atendimento às solicitações de fiscalização ou autorias dos órgãos reguladores. Aí você aperta em Entendi para continuar o processo de abertura de conta. Aqui você vai colocar aqui como você deseja ser chamado. No meu caso, eu chamo Rafael, pode ser o seu apelido mesmo, no meu caso, que eu vou colocar meu primeiro nome e abaixo, coloca seu e-mail. Após colocar o e-mail, você vai marcar essa caixinha aqui que autoriza o compartilhamento de dados para a cooperativa e vai entrar em contato e logo após isso vai aparecer um botão de autorizar e continuar. Você aperta em cima dele para continuar o processo. Agora vai mandar um código para o seu e-mail e você coloca esse código aqui. Agora você vai seguir os seguintes passos que é a identificação, que no caso vai tirar uma selfie. O próximo passo após a identificação de selfie é enviar a foto do seu documento, endereço, informações complementares, renda, dados de contato, serviços de interesse, termos de abertura de conta que você tem que aceitar e criar uma senha de acesso. E pronto, após a última etapa que é preencher todos aqueles dados que eu falei anteriormente, ele vai te dar a seguinte mensagem aqui. Muito obrigado, Rafael. Solicitação concluída e enviada para a equipe de análise. O prazo de retorno é estimado em até 5 dias. Acompanhe o andamento de sua solicitação aqui no aplicativo e fique atento nos canais de contato informados no seu cadastro. No caso, eles informam por SMS e podem informar na abertura de sua conta por SMS, e-mail e aqui no aplicativo. Certo? Gostou do vídeo? Não é inscrito no canal? Se inscreva, deixa o like que eu trago tudo sobre cartão de crédito, contas digitais e bancos e investimentos, pessoal. Lembrando também que eu vou deixar aqui no caso final outros vídeos de recomendação aí. Espero que vocês gostem, tá? Eu sempre deixo de cartão de crédito e outras contas digitais e é isso. Um abraço e quem com Deus e fui! Gostou do vídeo? E aí